Eu parei para pensar e dei vazão ao sentimento Foi dando tempo ao tempo, liberando pensamento Para refletir o momento Entender o nosso tempo, aqueles tempos e os tempos Que não param nessa hora Que a gente, que a gente não tem razão Mas sempre o Senhor abençoe O tempo, de um novo tempo Que há muito tempo chegou, o tempo que já passou Perdeu o tempo que ainda não viu Quando todo o tempo frio Que quase congelou o tempo Se não fosse voar nos ventos Que me levou pelo tempo Que me fez entrar no tempo adentro Que não chegaria a tempo Foi assim que ganhei tempo Recuperei o tempo perdido O tempo que eu tinha vivido Para entender o meu tempo Saber como eram os outros tempos O tempo que não voltou mais O tempo dos meus avós, dos meus pais Ah, que faz muito tempo Hoje é tempo depois E aqueles tempos Nunca mais Que tão desculpe meu tempo O tempo que eu fiz vocês Esperarem me ouvindo E faz tempo que eu estava pedindo E há muito tempo esperando E não sei até quanto tempo Quando eu ainda tenho tempo para esperar Eu só queria tempo para falar Quer ter alguém com tempo Com tempo para me escutar Para que com o tempo eu pudesse anunciar Que o melhor dos tempos É o tempo que há muito tempo É o tempo que há muito tempo Agora é o tempo Para chegar Simbora, meu Deus Simbora 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 Não sei até o tempo Amém. 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 Precai o olho do suor do rosto Nosso detalhes aqui na cidade Não toque o pata, mas decimulo A escutai de uma comunidade Dirige-lhe lá na roça Repare lá com as dificuldades E traçá-lo com o abasso do lobo O meu preparo, santa verdade O meu preparo, santa verdade